Val, qual a melhor máquina de cartão para o meu negócio? Com a menor taxa de juros. É isso que eu vou te mostrar aqui na prática hoje. Se você não me conhece, eu sou gerente de banco há mais de 10 anos e hoje eu vou mostrar para você aqui qual é, de fato, a melhor máquina de cartão para o seu negócio. Então vem comigo nesse vídeo, já chega se inscrevendo aqui porque toda semana eu trago o verdadeiro segredo para você. Dá uma olhada nessa reportagem aqui, olha isso. Por esse motivo, a escolha da maquineta é de fundamental importância para a sua empresa. Mas eu sei que você, empresário, fica se perguntando o seguinte, a melhor máquina é aquela que tem a menor taxa de juros. O detalhe é que isso aí é uma das últimas coisas que você deve se preocupar. Por quê? Porque hoje existem muitas fintechs no mercado que disponibilizam máquinas de cartão e algumas delas até já quebraram. E aí o dinheiro dessas empresas foram para o ralo abaixo. Então fica ligado nisso. Bom, eu trouxe aqui para vocês esse ranking, onde nesse ranking você vai ver aqui na prática qual é a taxa de juros que está sendo cobrada em todas as maquininhas. Então dá uma olhada nisso aqui, por exemplo. Essas três primeiras que vocês estão vendo aqui, a máquina da PagSeguro, a Moderninha Plus 2, a máquina do modo parcelado, a Stone 920, elas estão com esse símbolo aqui do promovido. Ou seja, esse símbolo do promovido significa que as marcas estão pagando para aparecer nesse ranking em primeiro lugar. Desconsidere isso. O que é que você vai verificar então, Val? Está aqui, olha aqui. Essa daqui atualmente é a melhor máquina com a menor taxa. Mas calma, porque tem uma pegadinha aqui que eu preciso te mostrar. Bom, vamos analisar ela então. Essa máquina é uma máquina da PagSeguro, a Moderninha Smart. Ela é uma máquina que tem uma tarifa de 1.99 no débito, 3.19 no crédito e 3.79 no parcelado. E aí, qual é a primeira dica que eu dou para você que tem um negócio? O seu negócio, ele é físico, é uma loja física ou é um negócio virtual? Essa máquina, por exemplo, ela é muito interessante para quem tem um negócio que vende ali no débito ou no máximo um negócio que vende no crédito. Mas vai ter outra melhor, tá? Eu vou te explicar, você vai entender o porquê. É porque no caso dela, para quem vende no débito, imagina, por exemplo, que você tem uma loja de bijouterias que você vende ali anéis, brincos, coisas desse tipo que as pessoas costumam pagar no débito. Ela seria uma boa opção. Você tem uma taxa de 1.99. Porém, se o seu negócio já é um restaurante, observe que a taxa dessa mesma máquina já vai para 3.19, o que já é mais caro do que a máquina aqui embaixo da Infinity Smart, que está de 3.16. Ou seja, você começa a perceber que vai depender do seu tipo de negócio para a gente escolher aqui a melhor máquina, tá? Mas a principal pegadinha não está aí. Daqui a pouco eu vou te contar o que acontece, tá? Mas vamos continuar analisando aqui. Bom, já que a Infinity Smart oferece 1.39 no débito, 3.16 no crédito, por que ela, então, não está aqui no lugar de cima? Porque tem a taxa de juros menor. É porque, nesse caso, envolve alguns detalhes da operação. Observe, por exemplo, que o crédito parcelado da Moderninha, ela está mais barata do que o da Infinity Smart, que está 5.40. É uma diferença muito grande de juros, tá? Bom, continuando aqui, nós temos a máquina do Mercado Pago, a Point Pro 2. É uma máquina que você tem aqui 1.99 de débito, 3.03 no crédito. Lembra do restaurante que eu falei? Se o seu negócio, o cliente vai lá e ele passa o cartão em apenas o crédito direto, sem ser o parcelado, essa pode ser uma boa opção para a sua empresa. Isso se você não for precisar de recurso dos bancos, se você não for precisar de capital de giro, tá? Ou seja, essa máquina é ideal para um pequeno negócio que está ali, não precisa de capital de giro, precisa apenas de uma taxa de juros barata e que vende no crédito. É uma boa opção. Porém, observe esse outro detalhe aqui. Nós vamos analisar agora uma máquina do plano Megaton, é uma máquina da T1. Olha o valor do crédito parcelado dela, 8.99. Meu amigo, esse valor é muito alto comparado com as outras. Lembra que eu falei para você que essa de cima você tem 3.60? Comparado com 8.99 é quase duas vezes o gasto que você vai ter se você escolher a máquina errada. Mas não para por aí, tá? Na minha opinião, enquanto gerente de banco, um dos maiores erros que eu vejo os empresários cometerem, e é isso que você aqui, que me acompanha nesse canal, que está inscrito no canal, você não vai cometer, é o seguinte. Olha bem para mim aqui, tá? Veja bem. O seu negócio, ele precisa de uma maquininha de cartão que lhe dê musculatura para você ter um bom capital de giro. O que é isso? Eu vou te mostrar na prática. Acontece que o banco, no momento em que ele vai avaliar a sua empresa para você conseguir um crédito, um capital de giro, um financiamento, um financiamento de máquina, ou um cartão BNDES, por exemplo, o banco vai olhar a sua CPM, que é a capacidade de pagamento mensal, mas ele também vai olhar qual a garantia que você tem para oferecer. Então, imagina que você tem a sua loja, você está ali vendendo suas mercadorias e tal, e você precisa de um capital de giro de 150 mil reais para você comprar com o seu fornecedor. A sua maquininha, você está utilizando lá na sua empresa, tá? Vamos supor nesse exemplo que você está utilizando a maquininha do mercado pago. Então, enquanto você está precisando desse recurso, buscando ali bancos para te dar esse recurso, os seus funcionários estão efetuando vendas na sua máquina do mercado pago. O gerente do banco, ele vai te fazer a seguinte pergunta. Ok, você precisa de 150 mil reais, mas qual é a garantia que você tem para me oferecer? E aí, é o momento em que o empresário, ele treme, porque ele fala, poxa Val, eu não tenho garantia para oferecer. O gerente, então, ele pergunta, quais garantias você pode oferecer? Você tem um imóvel? Você tem um terreno? Você tem um veículo que possa dar como garantia? E a resposta do empresário, a sua resposta provavelmente é, não, eu não tenho essas garantias para oferecer. Aí, o gerente, ele dá uma opção. Ele fala, ok, nós podemos analisar, então, a sua maquininha de cartão. Vamos analisar se a sua máquina, ela serve de garantia. Vou até colocar esse nome aqui em cima, ó, garantia. Não esquece disso, tá? Olha a importância da maquininha certa no seu negócio. Quando o gerente te pergunta isso, ele vai verificar a sua média de vendas na sua maquininha. O que é essa média, Val? É o quanto que você vendeu no seu negócio nos últimos três meses. E aí, vamos supor que você vendeu ali 50 mil reais em cada mês naquela maquininha. Ou seja, você vendeu 50 mil no primeiro mês, 50 mil no segundo mês, 50 mil reais no terceiro mês. A sua média de vendas é 50 mil reais. O gerente, por sua vez, ele vai pegar essa média e vai colocar no seu cadastro no banco, dizendo, olha, banco, esse cliente precisa de 150 mil reais, mas ele tem essa garantia para oferecer. O nome dessa garantia, anota aí, tá, cabeção? O nome dessa garantia é garantia de recebíveis. Então, quando o gerente te perguntar, cara, você tem garantia de maquininha? Tenho. Os meus recebíveis, a minha média é essa. No exemplo que eu dei aqui, 50 mil reais. Gostou da informação, né? Clica no botão de curtir, então, porque eu sei que essa informação aqui vai transformar o seu negócio, tá bom? Inclusive, eu vou deixar o meu Instagram aqui em cima, porque todo dia eu faço alguns conteúdos aqui e esse conteúdo você pode consumir. Então, vai no nosso Instagram, nos segue lá para a gente continuar aqui o raciocínio. Ok, já sei qual é a minha média de recebíveis. Qual o próximo passo? E é aí que mora o perigo. Por quê? Porque nem todas as maquininhas de cartões, elas servem como garantia. Então, imagina, por exemplo, que você tem lá a sua empresa, passando ali a mercadoria, vendendo, mas essa maquininha que você está utilizando, o banco não utiliza ela como garantia. Caramba, Val, não sabia disso. Eu sei, você não está sozinho, cara. Muitos empresários não sabem disso. Bom, então quais são as máquinas, Val, que o banco utiliza como garantia? Vou te mostrar aqui na tela de novo. Dá uma olhada aqui. Acessei o site da Rede. Observe aqui no canto. Rede. Esse site da Rede, ele mostra quais são as opções de maquininhas que a Rede, ela oferece para o seu negócio. E aqui você tem as opções de maquininha. A maquininha laranja mais, maquininha laranja smart, maquininha laranja pinpad. Já observou que cada operadora tem o seu estilo de maquininha, né? Ok. Mas observa qual é o grande detalhe aqui da Rede, tá? Nesse caso, a Rede, ela tem uma parceria com o Itaú. Olha lá, a Rede é Itaú. Confira nossas vantagens. E aqui vai ter várias vantagens. Duas delas eu quero trazer que são fundamentais para o seu negócio. A primeira delas, olha isso aqui. Capital de giro para a sua empresa. Guarda essa informação. Ou seja, todas as suas médias de vendas que você utilizar nessa máquina da rede, ela já serve como garantia para a sua conta PJ lá no Itaú. Então, no exemplo que eu dei dos 150 mil reais, se for esse valor que você precisa, você já consegue através dessa maquininha. Val, então somente a rede faz isso? Não. A gente tem aqui também outra máquina que tem essa parceria com os principais bancos do mercado. É a máquina da Cielo. Olha ela aqui. Mesma coisa das outras, tá? Ela tem algumas opções, três opções de máquina. Cielo Leo, Cielo Flash e Cielo Zip. Aqui embaixo ele dá todas as vantagens de ter a máquina. Agora, qual o grande diferencial dessa maquininha para o seu negócio? Observe isso aqui. Mais de 80 bandeiras no crédito, débito e vales de benefício. Meu amigo empresário, você precisa ter no seu negócio uma maquininha pronta para aceitar qualquer tipo de cartão. Essa bandeira Cielo, você consegue aceitar a maioria das bandeiras de cartão, inclusive o América Express. Por quê? É uma dificuldade que as fintechs têm porque a maioria não aceita o América Express. E muitos clientes hoje, eles têm o cartão América Express. Então, fica atento com relação a isso. Beleza. Já essa maquininha da Cielo, além de ela aceitar a maioria dos clientes, você tem um outro benefício, que é o quê? Ela serve como garantia, meu amigo. Garantia de crédito. Pegou a lição? Então, percebeu que a gente tem dois cenários. De um lado, as maquininhas de fintechs. De outro lado, as maquininhas de rede, Cielo, que elas servem como garantias de operação. Claro que toda regra tem exceção. Pode ser que, dentre todas essas maquininhas que eu te mostrei aqui, alguma delas você consiga utilizar como garantia de operação. Mas isso também vai depender do banco aonde você tem conta, não é verdade? Bom, eu tenho certeza que essas informações aqui, vocês gostaram, vocês vão poder aplicar no seu negócio. Agora, tem um detalhe. Eu preciso ir além. Nós temos hoje aqui no YouTube milhares de empresários que seguem as nossas dicas. Então, a dica que eu te dou é, já que você precisa ter uma maquininha ideal para o seu negócio, mais importante do que isso é você, empresário, saber qual é o melhor banco para a sua empresa. E por isso, eu vou te ajudar. Escreve aqui nos comentários qual é o ramo de negócio da sua empresa, se você tem restaurante, se você tem uma loja, se você tem um construtor, uma oficina mecânica, seja lá qual for. Anota nos comentários aqui, escreve nos comentários. Val, meu ramo é... Você vai colocar o seu tipo de negócio. E aí, eu mesmo vou responder seu comentário e vou te dizer qual é o melhor banco para você, para a sua empresa e o seu negócio, tá bom? Inclusive, eu vou deixar esse vídeo aqui também, que é o vídeo onde eu explico qual é o melhor cartão de crédito para o empresário. Clica nele. Tenho certeza que você gostou. Um abraço. Fica com Deus e manda esse vídeo para aquele seu amigo que tem um negócio e não sabe disso.